Oi, pessoal! Sou eu aqui de novo, a Cleusa, filha da Dona Cida. Estou aqui, vou atualizar vocês, vocês devem estar curiosos para saber quantos porquinhos nasceram, né? A gente vai estar mostrando aqui para vocês. E era para eu ter feito o vídeo mais cedo, mas... Gente, 38 graus aqui em Monte Santos, a gente não aguenta. Ó, camisa molhada. Trabalhamos praticamente quase o dia todo. Mas não vai aparecer serviço. Porque a gente saía para trabalhar, o sol começava a queimar as cabeças, ó, estou de boné e chapéu. O sol começava a esquentar a cabeça, a gente corria para dentro, é claro, né? Vou mostrar umas atualizações para vocês e, principalmente, quantos leitõezinhos nasceram, tá? Uma dica, o tema de uma historinha infantil. Acho que ninguém acertou quantos leitõezinhos iam nasceram. Bora! Pessoal, eu fiz arte aqui na roça hoje, ó, aqui na chácara. Andei roçando aqui com a inchada um pedaço. Olha a diferença, o pedaço que está roçado e o pedaço que está sem roçar. Deu bem diferença aqui. Esse pedaço eu não rocei, ó. Eu não rocei pelo seguinte, ó. Tá vendo? Pintinhos soltos. Pintinhos soltos. Ali tem uma galinha ciscando. Deixa eu aproximar para vocês verem. A galinha está solta. Hoje eu decidi soltar tudo. E vou descer lá no galinheiro e vou mostrar para vocês por que foi que eu soltei e vocês vão concordar comigo. Daqui a pouco, molhar os coqueiros, molhar as goiabeiras, as frutas lá embaixo. Molhar a estufa. A estufa eu nunca apinei ainda não, mas já estou planejando capinar. Eu não consegui fazer o vídeo mais cedo pelo seguinte. O sol estava esquentando demais o celular. Correndo o risco de até queimar ele. Tão quente que estava ficando. Eu punho, na hora que eu abri a câmera, já aparecia. Celular muito quente. Impossível gravar alguma coisa. Aí, por isso, eu não consegui gravar. Quem tem celular e faz gravação assim, sabe que quando o celular está quente, ele não grava. Eu soltei as galinhas, mas elas já estão acostumadas lá. Eu vou explicar para vocês por que foi que eu soltei as galinhas. Olha, não é falta de alimento. Tem bastante, olha. Pão, quirela. O problema é o seguinte, olha. Até joguei um pouco de água aqui. Somente esse quadrado aqui que estava com sombra. O restante tudo era sol. Então, elas estavam todas com o biquinho aberto, sabe? Então, eu fiquei com dó, soltei para elas procurarem a sombra onde elas quisessem. Olha aqui, olha. Quer ver que lindo? Olha lá, olha. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Tá tirando amanhã, posso descer. Só que eu abri aqui e tive que vigiar, porque, olha. Faz pouco tempo que eu fiz aqui, olha. Olha aí para vocês verem. Que benção. Praticamente, só os ninhos que não tem palha, que não tem ovos. Aí, eu tenho que ficar vigiando aqui para os cachorros não entrar. Senão, eles vão acostumar aqui e vão pegar os ovos. Mas, olha. Tem bastante galinha aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês que, mesmo com essa refrescada, olha. Olha lá como que elas ficam, olha. Cubico aberto e casa aberta de tanto calor. Olha o barbudo. Bora lá ver os leitãozinhos? Vamos, barbudo. Oi, mãe. Opa. Não teve jeito de gravar vídeo mais cedo? É. O celular está esquentando demais, olha. Até a imagem não está ficando muito boa. Ah. O pessoal quer saber quantos leitãozinhos nasceram. Vamos mostrar para eles? Só três. Mas teve balmo. Três? É. Vamos mostrar para eles, então? Antes três, de que se tivesse morrido tudo e a porca, aí que era ruim. Então. Toda vez nem mais. Ela ficou gordona, né? Mas aí, quanto criou. Ah, ela ainda está gordona. Olha lá, pavê. E está espertinho os três, hein? E aí, pavê. É sinal que a senhora trata bem, não foi fecundado mais, né? É, só três mesmo. E ela ficou gordona. Olha que lindo. Aí, pessoal. Ninguém acertou. E na aposta nossa, todo mundo vai ter que dar guaraná. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo vai ter que dar guaraná. Aqui. Esse é machinho. É, ali tem um machinho e uma feminha. E ela é braba. Eu não quero entrar lá, não. Ó, filha. Você ganhou tantão de bebê? Só que esse aí vai criar mais gordos. É. É. Vai virar boizão. Porque só três é pouco. O leite só frio. É, o leite é só deles, né? Então, rapidinho. Rapidinho. Ele já está grandão, ó. Mas é muito bonitinho. Olha aí. Já estão espertinhas. Deixa eu vindicar e mostrar a carinha dela. Olha lá ela, ó. Toda satisfeita. Toda dengosa. Desconfiada. E aí, pessoal? A próxima aposta. Tá aqui, ó. A próxima é ela. Vamos ver. Quantos vão nascer? Aí a gente lança aí. Quantos leitãozinhos vocês acham que essa aqui vai dar? Gente, já está aparecendo aqui. Temperatura do celular muito alta. Aí essa aqui também está mojando. Pessoal, hoje a gente deu banho neles todos. Ó, para vocês verem, está tudo molhado aqui fora. A gente deu banho neles. Nossa, mas vocês veem a alegria deles quando a água estava caindo nas costinhas deles. Olha aí, mas já está com calor. Olha o tanto que ele está respirando forte. Esse aqui é o que gostou mais de tomar banho. Essa aqui, o chiqueira ainda está meio molhada. Só deitou aqui na poça, ó. A gente deu banho nesses aqui também. Ah, hoje precisava. Calor demais, demais, demais da conta. Daqui a pouco eu vou aguar os maracujá. E aguar as plantas lá em cima. Então, pessoal, é isso. Nasceram três. Como se diz a seguidora lá do grupo do WhatsApp. O filme chama Dona Cida e os três porquinhos. Muito fofos. Eu não sei o que aconteceu para ela ter só esses. Mas eu acho que não foi fecundado, né? Se não foi fecundado, não tem como nascer mais, né? Então, um beijo para vocês. Tudo de bom. Muito obrigada pelos comentários. Teve gente que ligou aqui para a gente. Lá o pessoal do Rio de Janeiro. Rodrigo Leno, cantor, ligou para nós para saber. Teve mais gente que ligou. E é isso aí. Dona Cida e os três porquinhos. Beijos. Até o próximo.